Isso sim é um ser olhoso. Agora vocês acreditam? Não reparem o eco. Estamos dentro do banheiro. Hoje o nosso vídeo alternativo. Lembra do Guia da Beleza Matinal? Faltou fazer o Guia da Beleza Noturna, o meu ritual noturno. Até mesmo porque alguns cosméticos são específicos para a noite. Então a gente vai falar sobre tudo isso, os meus produtinhos favoritos e como que é esse meu processo. Com algumas diquinhas que eu tenho certeza que vão ser úteis para vocês. Bom, começando as maluquices, o meu ritual faz parte de colocar uma faixinha porque eu sempre acabo passando sabonete no cabelo e o cabelo vai ficando aquela coisa assim, gosmenta no dia seguinte. Primeiro de tudo você deve ter um sabonete facial. Sabonete para o corpo não é sabonete para o rosto. Os pH são completamente diferentes. Então dentre os sabonetes para o rosto existem sabonetes esfoliantes, sabonetes para pele seca, sabonetes para pele oleosa e sabonetes para pele sensível. Então você tem que encontrar algum que seja perfeito para você, seja um grande passo. E temos que ter apetrechos. Meninas, eu uso há muitos anos, eu já uso há uns 5 anos, Clarisonic, que é uma escovinha que ela tem um movimento supersônico, não sei quantos mil giros por minuto. Está sem bateria, mas isso daqui gira para um lado e esse de fora gira para o outro. E dizem que é a melhor coisa para limpar a pele que existe no mundo, mas hoje em dia já tem outras marcas que oferecem muito mais barato. A roxinha vegetal é uma opção mais em conta para vocês. Eu acho que é excelente, só que de tempos em tempos tem que jogar fora. E o cuidado de nunca deixá-la úmida, depois com o seu, se espreme bem para tirar bem a água, para não acumular fungos e bactérias. Uma escovinha para face. Essa é daquela marca Beliz, mas tem outras marcas, você encontra em perfumarias, tá? Faz as vezes do Clarisonic, só que não gira sozinho, né? Só que essa daqui é um pouco molinha, eu gosto mais quando é resistente, que eu acho que pelo menos dá uma esfoliada já na pele. Mas para quem tem pele sensível, essa daqui bem molinha é bem legal. Ou por fim, esses aparatos. Isso daqui, gente, olha, eu vou ter que vir bem de pertinho para vocês poderem enxergar. Tá vendo? É como se fosse uma borrachinha que tem várias cerdas, vários dentinhos. Eu comprei, veio lá da China. Já vai dando uma esfoliada na pele para remover bem as impurezas. Agora vamos, né, lavar o rosto. Para pele mista e oleosa, a gente vai dar uma água morna. O morno, o calorzinho da água, remove a gordura. Imagina que você tem um domingão com a família, fez um frango assado, sabe? Quando sobra aquela travessa cheia de gordura. O que você faz? Põe água quente. Só que a travessa não produz sebo. Se a gente põe água muito quente numa pele oleosa, isso dá o efeito rebote. Produz mais sebo ainda. Então, o morno é o perfeito para pele mista e oleosa, porque consegue remover um pouquinho a mais de sebo do que água fria. Se você não tem uma água quente na sua torneira, pega um pouquinho d'água do chuveiro, põe num potinho. E com a esponja mesmo, você vai molhando o rosto, passa o sabonete e por aí vai. Depois de um dia que eu usei, assim, muita maquiagem, dia que eu tô muito oleosa como hoje, tudo bem que agora já tem água na face, Eu gosto muito de usar esse sabonete gomage com cristais de quartzo, que é da Elemento Mineral. Algumas já conhecem essa marca, porque essa marca é nota 10. É uma marca brasileira. Eles têm uma política muito legal de não testarem animais, não usar conservantes, não usar corantes, nem parabenos. É fácil de achar, você compra pelo site. Então, uma empresa que tem essa política tão correta merece ser louvada. Eu gosto que todos os potinhos vêm bem lacrados, até mesmo pra conservação do produto e vêm com a pazinha, pra você poder pegar o produto sem contaminar com a sujeira da mão. E aí eu coloco um pouquinho aqui no dorso da minha mão, porque ninguém merece, né? Você já tem a pazinha pra não contaminar o que tá ali, só botar a passar a mão na pazinha. E depois pôr a pazinha lá dentro, que dá tudo na mesma. Então, com a pele úmida, vou massagear, assim, o creminho, esse esfoliante, pra liberar os ativos. E vou fazer movimentos circulares e ascendentes. Porque, gente, é o seguinte. Imagina se toda vez que você for passar alguma coisa no rosto, você fizer pra baixo, com o tempo vai caindo tudo, viu? Eu gosto quando a pele tá quase seca de aplicar ele, porque aí esfolia bem. Feito isso com a buchinha vegetal, eu vou começar a remover tudo que eu coloquei e dar uma turbinada a mais nas áreas onde a gente tem mais cravos e mais oleosidade. Não preciso nem usar um demaquilante, porque com a buchinha e com um produto legal, você já consegue remover a maioria da maquiagem, depois terminando com um tônico, um antistringente, você faz a limpeza por completo. Claro, gente, o óleos precisa. Isso daí, demaquilante bifásico, eu acho mais recomendado. Mas pra pele do rosto, confesso pra vocês que eu pulo o demaquilante. Bom, agora é hora de lavar o rosto. Bom, a toalha, gente, é a mesma dica, pra cima, sempre, tá? Secar o rosto pra cima, nunca faz assim pra baixo, senão com o tempo você vai promovendo aí uma flacidez, o rosto começa a cair, não é legal. E agora, tônico ou antistringente? O que usar? Gente, um tônico facial é mais leve do que um antistringente, o antistringente tem mais álcool, mas aí vai da sua necessidade. Os dois que eu gosto de usar bastante, tem esse Clean & Clear, que eu gosto muito de todos, da maioria. Esse daqui é pra quem tem muitos cravos, mas tem outros de farmácia, eu acho bom e barato. E pra quem já quer gastar um pouquinho a mais, de repente, pra quem precisa de mais tratamento, esse da Belkohl é excelente, específico pra pele oleosa, com própolis e ramameles. Que são dois ingredientes que cuidam bem, o própolis é super cicatrizante pra quem tem acne, e ramameles trata bem da oleosidade e da produção de cedo. Vamos substituir isso, aprendi com a Julia Petit, não posso negar. Aprendi com ela a usar menos algodão. Então, o que a gente faz? Pega uma toalhinha, eu comprei essas daqui na Zelo, é um barato, gente, porque isso daqui é paninho de chão, mas a textura dele é tão suave que eu falei, melhor que isso não tem. Então, hoje, no caso, eu vou aplicar esse daqui da Belkohl, porque foi um dia muito oleoso na minha vida. Você aplica um pouquinho na toalha, uma quantidade assim. E agora a gente vai passando com movimentos circulares e ascendentes, tudo pra cima, hein, gente? Em todo o rosto. Como eu também tô com uma constelação de espinhas, minha gente, virei adolescente. E logo agora fui resolver gravar o vídeo, né? Mas é, bom, somos todas pobres mortais. Quando se trata de cuidados com o rosto, eu não vou dizer que sempre na sua vida você precisa fazer isso, mas pelo menos, quando você começa a cuidar dos primeiros sinais, pescoço e colo também merecem todo esse tratamento. Então, o sabonete também desce pro pescoço. A não ser que seja um esfoliante muito forte, que a pele do pescoço é sensível, ou algo assim muito adstringente, não é legal. Mas um tônico, um tônico merece ser passado até o colo, o pescoço, e todo o processo de hidratantes e cremes anti-aging, etc, etc, também, daqui até o colo. Senão você vai cuidar da pele do rosto, vai ficar com o pescoço requenguela, daqui a uns anos, e o colo também, imagina, super exposto ao sol. Então, tem que cuidar de tudo como um todo. Bom, depois do tônico, eu gosto de aplicar o creme da área dos olhos. Por quê? Muitas vezes, quando a gente passa o creme no rosto, principalmente o ácido, você acaba, na hora de passar o creme da região dos olhos, você passa um pouquinho pelo que já tá no rosto e leva junto. E nem tudo pro rosto é feito pros olhos. Gente, pros olhos eu uso vitamina C há anos pro rosto também, já falei sobre isso em alguns vídeos. E o que eu tenho gostado muito é do Improvo C, da Dermage, que esse daqui vem não rolou. Tem Kombusca, meu, como eles acham os nomes desse jeito? Retinol, vitamina C e E, e também chá verde, pra quem tem inchaço, sabe? Eu tenho um pouquinho de inchaço aqui, ó, acho que até dá pra ver. Então é muito legal porque ele já vai protegendo, é super antioxidante, desincha e até dá uma clareada, sabe? Quando você vê que essa região tá vistosa, tá bonita. Os olhos, gente, é o seguinte, muito legal vocês aplicarem com este ou com esse dedo. Eu gosto de aplicar com esse. E você vai fazendo esse movimento para dentro sempre, para dentro. Se você quiser fazer uma drenagem, também é legal. Quando tiver vindo pra cá, você vai fazendo pequenas pressionadas. E conta um, dois, três, três pressões aqui no meio e volta aqui pra cima com pequenas pressionadas. É como se você estivesse bombeando a retenção de líquido e todo o inchaço. Vamos passar para o rosto. O rosto é um caso sério. Eu vou revezando, entre muitas coisas. No inverno eu gosto de usar o ácido glicólico da Adicos. Belcol Biocê, um fluido de vitamina C pura. Esse eu acho muito legal, gente, porque eu já tive outros cremes com vitamina C que são cremes. Só o fato de ser creme não é legal. Imagina só, pra uma pele oleosa, uma pele mista, você acaba ficando encebada com o passar do tempo. E como esse é fluido, ele é totalmente líquido, ele some na pele. Eu gosto muito desse efeito, então eu tenho usado ele. É o que eu mais tenho gostado. Mas algo que eu percebi, gente, depois de usar muito ácido, aliás, usar ácido por muito tempo, é que às vezes o ácido acaba ressecando a sua pele um pouco demais. Tá muito sensibilizada. Então você precisa recarregar essa pele com hidratação, com minerais. Então isso tudo eu consegui encontrar no Nude Balm, também da Elemento Mineral, que ele é um hidratante com efeito mate. Gente, isso é sensacional. Olha só, a textura dele é muito legal. Ele parece um suflê. Parece uma mousse de morango. Então, novamente, eu passo aqui. E eu confesso que eu acordo no dia seguinte, eu tenho um pouquinho dos primeiros sinais na testa, e eu acordo no dia seguinte, parece que a pele, sabe quando a pele respira assim? E a corda é mais feliz. Então quando eu tô com a pele meio estressada, eu costumo usar o Bio-C numa noite, que é a vitamina C numa noite, e o Nude Balm na outra noite. Eu vou revezando, e no inverno, eu acabo usando a vitamina C só durante o dia, e revezo ácido glicólico e Nude Balm. Que ele não é um primer matificante, não é um produto que promete matificar a sua pele. Ele é um hidratante com efeito mate. É diferente, espero que vocês entendam essa diferença. Porque a gente precisa explicar muito bem como cada produto funciona. Então pra mim ele dá muito certo. Inclusive eu acordo com bem menos oleosidade no rosto, mas é porque ele contém argila rosa. Então toda argila, gente, pra pele oleosa e mista é excelente. Ela cuida realmente da produção de sebo, e dá uma boa melhorada na textura da pele, na renovação celular. Mas aqui também tem vitamina E, tem extrato de aveia, tem pepino também, pra melhorar um pouquinho o inchaço. Então você vê que já dá uma tensionada melhor na pele. Você consegue ter um tratamento mais completo do que um hidratante, que não tem tantos minerais e tantos recursos. Aí quando eu acabo todo esse ritual, é que assim, eu vou explicando, conversando com vocês, mas na verdade eu não levo nem 10 minutos pra fazer tudo isso. Eu gosto de ler um livro, ler uma revista, sempre antes de dormir eu tento desligar os eletrônicos. E daí eu prefiro fazer uma boa leitura ou ver um filme. Então eu gosto de depois, bem antes de deitar mesmo, depois de umas horinhas, passar um pouco de água termal pra assegurar que a minha pele vai dormir feliz. Olá minhas lindas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo alternativo. Eu queria que vocês lembrassem que acima de tudo, mais do que uma maquiagem pra te deixar bonita, são os cosméticos legais que vão te deixar bonita por muitos anos. Então não é só camuflar com maquiagem, é importante que você cuide de dar sua pele. Dia após dia, ano após ano, tem que ser um ritual, um ritual que você se sinta bem, que não seja uma obrigação. Que você se olhe no espelho e fale, não, eu tô fazendo isso por mim, essa é a minha pele, a pele que eu vou levar pro resto da vida. Então se cuidem, usem filtro solar, eu tô parecendo uma mãe aqui falando assim com vocês. Bom, quis passar um pouquinho dessa minha experiência pra vocês, agora é hora de dormir, chega de papo. Ou não, né, se você estiver vendo esse vídeo de dia. Ou no meio do trabalho, não, na hora de dormir, agora é só eu que vou dormir. Mas enfim, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo. Um beijo grande e até o próximo. Um beijo grande e até o próximo.